Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Gisacosta da Dica e no vídeo de hoje, gente, dando continuidade aí aos meus garimpos de bazar, tá bom? Mostrando para vocês aí, chegou agora nesse canal, gente, tem muita coisa de modo sustentável tem ida ao mercado, ao atacado, gente, mostra valores também, mostra um pouco da minha rotina de como é trabalhar sem ter um carro, gente, eu acho que eu sou a prova viu, é de que isso não é desculpa, né? Eu poderia me acomodar, pensar, não, como é que eu vou para bazar, trazer roupas, trazer sacolados se eu não tenho carro, mas não, gente, eu me esforço, eu faço o que eu posso, eu trago de bicicleta, gente então a gente, quando a gente quer, quando a gente tem um objetivo na vida, a gente consegue, tá? Então se isso servir de inspiração para você, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Se você tem carro, melhor ainda, né, gente? Agora, para quem não tem, não é desculpa, gente, para não trabalhar com bazar, não trabalhar com roupa sustentável, tá? E se você clicou na pela primeira vez, então seja muito bem-vinda, tá? E que Deus abençoe esse vídeo, né, gente, que sai as muitas vendas daqui e que dê tudo certo para as nossas amigas aí também, brechonistas, que tem brechó que vendam bastante, né? Eu vou mostrar meio que aleatório os garimpos que eu fiz, tá bom, gente? Lembrando que eu não dou preferência para ninguém, gente, é para quem chegar primeiro, para a primeira que pegar, reservo por dois dias, tá, gente? Dou 48 horas até o depósito, tá? Depois eu tiro de... Eu faço a fila andar, tá, gente? Eu coloco na fila, né? Ah, quero essa camisa, a outra também quer, se não depositar em dois dias, eu passo para a outra, tá? E assim a gente vai trabalhando para todo mundo, né, ficar satisfeita. Eu vou começar com essa bata, ignora os cachorros, gente, porque nessa vila o que mais tem é cachorro, gente. Eu vou começar com essa bata da Marfino, tamanho G, tá? Eu tenho as minhas amigas aí que adoram roupas G, então ela é uma bata, ela é simples, né? Mas se tu tiver uma criatividade, montar um look com colar, alguma coisa, né, que dê um colorido, ó, pode botar um cintinho também, jogar uma calça jeans, fica muito bacana, tá? Ó, é uma bata G, tá bom? E já mete o dedo no like, gente. Eu vou mostrar essa blusinha, muito bonitinha, gente, ela é da tendência, tamanho G, mas ela serve melhor um M, tá? Eu não, ela tá aberta, deixa eu fechar aqui, só para o primeiro botão, para não ficar ruim para mostrar para vocês. Eu peguei ela, gente, porque ela é uma CGC, tá? E ela tem esse piu-piu aí, ó, que bonitinho, gente. Tem muita gente que gosta de usar camisas com essas estampas, assim, né, de coisas da Disney, né? Então eu acho bem bacana, eu acho ela bem bonita. Ó, tá? Ela veste melhor um PM, tá? PM, ó, tá? Olha o que que tá escrito na minha camiseta, gente, tá? Também é de bazar, peguei, adorei essa blusa, olha, tá? Com piu-piu, piu-piu, ó. A próxima que eu vou mostrar, gente, é um lenço, isso mesmo, eu andei garimpando uns lenços e me pediram muito. Então, eu vou mostrar esse aqui, que eu achei bem bonito, colorido, ó. Essa estampa bem colorida, pode fazer várias amarrações no pescoço, pode colocar uma coisa mais neutra e fazer um coloridão, assim, né? Bem bonito, ó. Tá? Então é um lenço bem bacana, tá? E eu faço caixinha, gente, como é que funciona a caixinha? Escolhe três peças, deposita, vai escolhendo mais três, deposita, e assim a gente vai se acertando, tá? Pra não acontecer, gente, de garimpar várias peças e chegar no final, quando pegar o valor, se espantar e não querer mais ficar com a reserva, daí é ruim pra mim, tá, gente? Olha esse vestido aqui, eu nem vou botar no cabide, gente, nem precisa. Olha que lindo esse vestidinho, ele é todo assim, bordado, tá? Tem esses botõezinhos encapados com o mesmo tecido, tem esse aqui também. Aí tu coloca aqui no pescoço, né? Ai, ele é lindo, gente, ele é lindo. Pena que você não consegue ver meu pé. Eu tô de tênis, mas ele é muito bonito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui o meu tripé, gente, que daí vocês conseguem visualizar como que ele fica no corpo, tá? Ó, eu vou mais pra trás. Ele fica assim, ó, tá? Ele fica rodadinho, ó. Tá? Aí ele vai ficar assim. Aqui ele é mais acinturadinho, né? Ó, bem bonitinho, tá? Então, se você gosta desse modelo de vestido, ele veste, gente, ele veste melhor um pé, tá? Porque ele não tem elastano, uma pena, gente. Foi um vestido tão lindo, ó. Ele é pequenininho aqui, ó. Mas olha que lindo que ele é. Tá? Esse aqui é um em 3D, tá? É umas lantejoula que tem aplicado nele, essas flores. Ele tem as costas abertas, ó. Bem verão. Ele é da marca Limite Urbano, número 38, tá? 3, 8. Esse aqui eu poderia ter botado na Gigi, gente, que ficaria bonita, ó, a chinela. Essa entradinha, tá? Muito bonito. Deixa eu ver que tecido é esse, que ele é um tecido grossinho, tá? Então, eu não sei se ele é linho. Tá com cara, mas não sei, gente. Aqui não tem etiqueta por dentro pra me ver no forro, tá? Mas ele é um tecido grossinho, tá? Ah, e a próxima peça que eu vou mostrar pra vocês é uma calça linda, gente. Olha, eu acho que eu nunca garimpei uma peça assim. É uma peça vintage, tá? Eu falo vintage CGC, o pessoal, ontem até eu dei um comentário de uma amiga aí que eu não precisava falar, tá? Eu gosto de falar porque tem gente que gosta dessa moda mais CGC, né? Então, é bom falar, ó. Tá? Olha que linda essa calça, gente. Ela é dessa marca aqui. 42, mas ela não serve 42, gente. Como ela é larga aqui, ó, tá? Ela é larguinha aqui, ela veste um 38, 40 na cintura, tá? Mas olha que linda. Olha que bonita, gente. Ela é uma calça muito bonita, ela é bem estilosa, tá? Dá pra fazer um look bem bacana. Ó, ela tem esse tecido. Ó. Ela é bem pantacor, assim, sabe? Acho que é pantacor que fala, gente. Olha, é bem bonita, tá? Deixa eu levantar pra vocês verem, ó. Tá? Bem bonitinha. A próxima, gente, que eu vou mostrar pra vocês é uma calça da Primark, tá? Primark, eu não quero mentir pra você, gente, mas Primark, eu acho que é uma marca que tem lá nos Estados Unidos. Uma loja da Primark. Uma coisa assim, gente. Eu já ouvi falar muito na internet dessa marca, tá? Primark, ó. Ela é uma marca importada, né, ó. Tá? Comenta aí, gente. Tá? Se é isso mesmo, tá? Se é uma loja ou é só uma marca, tá? Mas olha que linda. Essa calça, uma cor terrosa, ó. Ela tem uns bolsos aqui do lado. Nossa, meu cabelo. Gente, tá um calor aqui no sul. Ó. Tá? Bem bonita. Ela tem dois bolsinhos, tá? Tem assim. E ela tem essa cordinha da Primark, maravilhosa, importada. Tá? Tecido muito bom, assim. Tem uma pegada bem macia. Deve ser trigo gostosa, gente, de usar. E ela veste aqui, diz 42, tá? Na verdade, na Itália, Estados Unidos, 36. Não sei se ela veste... Eu acho que ela veste até um 40, tá, gente? Bem bonita. Fazer um look bem bacana, tá bom? O próximo, gente, é esse shortinho. Tiraram a parte de cima dele, mas dá pra usar perfeitamente. Ele tem o zivo, o bolso aqui, o botão. Tá tudo certo, tá, gente? Olha que lindo esse shortinho. Peraí, peraí, gente. Peraí que eu esqueço de botar no silencioso. Aí fica apitando, ó. É um shortinho também CGC, gente, ó. Muito bonito. Eu queria muito que ele servisse em mim, mas ele não serviu. Então, ele veste melhor um 40. No máximo, um 42, tá? Nessa cor clara. Maravilhoso, tá? Tiraram aqui a parte de cima, gente, mas ele não influencia em nada, tá? Ó. Ele é dessa marca. Muito bonitinho, tá? Esse short. Depois você pode fazer um look, assim, com a camisa por fora. Uma t-shirt. Eu acho que nem vai aparecer esse cos aqui. Ou tu pode mandar na costureira, mandar fazer a bainha. O próximo, gente, é esse aqui, socialzinho, maravilhoso, ó. Tá? Encantos, dessa marca, Encantos. Tamanho G. Ele veste, gente, um 40... Um 42, por aí, tá? Um 42. 40, 42, ó. Um shortinho social. Muito bonitinho, ó. Com essas riscas. Tem dois bolsinhos aqui na frente. Tá? Tem um bolso atrás. Uma qualidade muito boa, tá? Social. Vai até o joelho, gente. Então, é pra aquela pessoa que não gosta de shortinho curto, né? O próximo que eu vou mostrar pra vocês é essa regatinha, gente. Muito bonita também, importada. Uma marca que não é brasileira, tá? Ela é... Aqui diz... Ela não tem nem marca, nem a numeração dela aqui do Brasil, tá? Deixa eu mostrar aqui. Por que que essas etiquetas, quando a roupa é importada, parece um livro, né, gente? Parece um livro. Ela é tamanho M, tá? Olha que graça, gente. Dá pra usar até no verão, agora no ano novo, né? Uma blusinha de qualidade aí, ó. Importada. Olha que linda, gente. Essa regatinha. Muito bonita. Ela veste até um M, tá? Até um M. Maravilhosa. Então, se você gostou, né? Ela pode ser sua, né, gente? Ai, deixa eu mostrar pra vocês esse short que eu acho lindo. Eu queria que esse short se visse em mim, gente. Mas ele não serve, tá? Tô procurando dinheiro nos bolsos, tá? Eu sou sincera. Eu olho todos os bolsos, gente. Porque depois que eu perdi, gente... Eu não contei pra vocês a história da bolsa, né? Eu vou contar bem rapidinho a história da bolsa, né? Eu cheguei no bazar, gente. Falei pra pessoa assim... Ai, eu queria ver aquela bolsa lá, não sei o que, não sei o que. Daí a mulher pegou a bolsa. Era uma bolsa pequenininha, assim, gente. Dessa cor aqui. Aí eu falei, ela é mochilinha. Daí a moça falou, não, não é mochilinha. Ela é uma bolsa. Eu falei, ah, então eu não quero. Eu não quero. Porque eu queria... Se fosse mochilinha, eu ia pegar, né? Porque ela era pequenininha, de couro. Gente do céu. Eu não virei as costas. A mulher do bazar não me pegou a bolsa. Não me abriu o bolsinho que tinha na frente. Não tinha duzentos e poucos reais dentro. Eu queria morrer, gente. Que ótimo que eu fiquei. Mas tudo bem, né? Ela merece. Ela trabalha lá, é voluntária. Então, né? Se ela ficou pra ela, é mais do que merecido, né? E ela disse que eles descartam um monte de bolsas que não vendem. Gente, ela pensou, meu Deus do céu. Eu vou começar a olhar nos bolsos das bolsas. Então, imagina, gente. Eu ia pagar bagatela. Eu ia pagar muito barato pela bolsa. E ainda ganhar duzentos reais. Ó, gente. Olha. Mas tudo bem, né? Acontece. Mas eu já achei, tipo, quinze reais dentro de calças jeans que eu comprei. Não agora, mas comprei pra uso pessoal. Então, olha, gente. Fica aí mais uma história de bazar, tá? Perdi de ganhar duzentos reais. Olha que lindo, gente. Aí, eu perguntei pra ela, né? E se eu comprasse a bolsa e achasse o dinheiro? De quem que era o dinheiro? Era meu, né, gente? Porque eu comprei a bolsa, né? Olha que lindo. Esse short, gente. Eu achei ele muito bonito. Ele tá impecável. Eu adorei esses botões, assim, olha. Muito bonitinho. Só que ele não serve mesmo. Isso não serve, Bibi. Serve, Bibi. Ele é tamanho 42, tá? Ele não tem elastano. Ele tem um por cento só de elastano. Então, é muito pouco, né? Ele veste só um 40, 42, mas ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Olha. Eu adoro esses modelinhos de shorts, mais compridinho, com esses botões. Mas não serve em mim, né? Eu vou mostrar esse aqui também, gente, que eu achei ele lindo. Lindo, 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 ó. Com essa aplicação dessas flores. Olha que lindo. Esse já é um shortinho mais curto, né? Pra aquela pessoa que gosta realmente de um shortinho mais curtinho. Mas ele é tri-bonito. Até a Gigi tava com ele no outro vídeo. Atrás ele é assim. E ele é um 40, tá, gente? 40. Ó, tamanho dele. Tamanho 40, tá? Eu vou mostrar pra vocês, gente, um conjuntinho que eu tenho aqui, tá? Eu vou deixar aqui o colete. Eu vou mostrar pra vocês que tem a saia, tá? A saia. Ele veste, gente, um 40, 42, tá? Olha que lindinha essa saia. Eu tenho 1,65, tá? Ela vai até meu joelho, tá, gente? Um pouquinho acima do joelho ela vai. Então, ela é uma saia que, se você gosta de ir na igreja, dá pra usar de boa, tá? Porque ela é uma saia, não é tão curta. E junto ele vem com esse colete, gente. Olha que lindinho o colete. Pode fazer um look bem bacana. Ó. Aí vem a saia e o coletinho, ó. Tá? Bota uma blusinha por baixo. Dá pra usar no inverno também, jogar um casaco por cima. Joga uma... Bota uma meia calça grande, né? A grossinha. Dá pra usar com bota. Fica bem bonito. Ó. Tá? Lindo, lindo, lindo. Eu vou mostrar mais um short, gente, porque me pede muito short. Eu não sei se eu já não mostrei esse short, mas eu vou mostrar de novo, tá? Ele é um tamanho 40, ó. Shortinho bem bonitinho. Tem um rasgado aqui, ó. Perninha dobrada aqui. Não, não é, gente. Dá a impressão que é. Mas é um short bem bonito, tamanho 40. Vale super a pena, né? Garimpar, ó. Então, gente, você já sabe que se for alguma roupa com dinheiro, o dinheiro é de vocês, tá? A louca. Mas eu olho. Eu não tenho vergonha de falar. Eu olho mesmo, gente. E nos bazares eles também olham, tá? Ó, gente. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Eu vou finalizar com aquele short ali. Vou deixar outros garimpos pra outros vídeos, né? Porque tem que ter novidade nesse canal, né, gente? Você sabe que aqui eu gosto de mostrar novidade pra vocês. Então, deixa muito like aí. Se inscreve no meu canal. Conta aí se você já comprou alguma roupa no bazar ou no brechó e veio com dinheiro, gente. Conta aí, gente. Eu fui muito azarada, gente. Mas eu penso também que não, né? Eu acho que Deus me usou pra ir até o bazar, pedir aquela bolsa pra ela achar e ficar pra ela, né? Porque era um propósito, né, gente? Porque eu simplesmente não quis a bolsa. Ela olhou a bolsa e achou o dinheiro, né? Talvez ela fosse descartar aquela bolsa, né? Porque ninguém ia comprar e ia com dinheiro, né? Claro que alguém ia achar, né, gente? Em alguma mão ele ia parar. Mas que bom, né? Que parou nas mãos dela. Tá ali, bem usado. Uma pessoa que merece. E é isso aí. Tá bom? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.